Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, estamos juntos mais um dia, graças a Deus, hein? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui no canal, eu já te convido a se inscrever, tá? Ative o sininho para que você receba as notificações e pessoal, não se esqueça de deixar o joinha. O joinha é muito importante para o crescimento do canal, mas principalmente para ajudar outras pessoas. Apenas com o joinha, o YouTube entrega para outras pessoas, tá bom? Eu conto com a sua ajuda, hein? Não se esqueça, por favor, tá certo? Pessoal, vou falar com vocês nesse vídeo dois assuntos importantes, peço para que vocês prestem bastante atenção, para que vocês possam entender como vai funcionar tudo. Se não, se você sair do vídeo, você vai ficar com as informações pela metade, tá certo? Uma delas é importantíssima. Prestem atenção, pessoal. Bancos vão enviar os nomes para o INSS hoje. Será que o seu nome está na lista? Fica aí comigo que eu já vou te contar como que isso vai funcionar, quem estará nessa lista que os bancos vão encaminhar ao INSS hoje, hein, gente? Não saia daí, tá bom? Uma outra informação que eu preciso compartilhar com vocês é a instabilidade do portal Meu INSS, tá? Muitas pessoas estão reclamando que não está conseguindo acessar. Gente, realmente o portal está fora. Você consegue até entrar, mas determinada coisa que você quer fazer, como pegar um extrato de pagamento ou pegar um extrato de empréstimos, não está carregando, tá bom? Está passando aí por uma atualização a data breve e com isso fica com essa instabilidade, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência aí. Quem estiver precisando utilizar o portal Meu INSS, peço para que tenha um pouquinho de paciência, porque realmente até para nós aqui, nós não estamos conseguindo acessar, tá? Então, muitas vezes a gente tem que fazer algum levantamento, precisa aí do extrato de empréstimos e não está saindo, tá certo? Então, vamos aguardar, vamos esperar a atualização da data breve para que o sistema possa voltar à sua normalidade, tá certo? Então, é mais para que vocês fiquem tranquilos, porque muitas vezes a gente acha que é na nossa casa, no nosso celular, no nosso computador e não é, tá pessoal? Está geral, ninguém está conseguindo acessar corretamente. Tem hora que entra com muito sacrifício, mas depois cai novamente, tá bom? Então, se você estiver tentando, saiba que está dentro de uma normalidade, vamos por assim, tá bom pessoal? Agora, vou falar com vocês sobre a lista dos bancos, os bancos vão mandar muitos nomes para o INSS hoje, gente. Por favor, fique atento aí, porque o seu nome pode estar nesse meio e você não sabe ou esqueceu, enfim, tá? Mas muitas pessoas serão prejudicadas, terão o seu pagamento bloqueado por conta dessa lista que os bancos estão encaminhando ao INSS, tá bom? Eu vou explicar agora para vocês, peço para que você, que esqueceu do meu joinha, coloque agora, tá? Não deixe de colocar, por favor. E comente aqui qual a sua opinião, tá? Sobre o portal meu INSS. Está atendendo as suas necessidades quando ele está funcionando corretamente? Está atendendo as suas necessidades? Está sendo útil para você? Escreva aqui para mim, para que eu possa saber a sua opinião, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Vou explicar agora então para vocês o que é essa lista que os bancos estão fazendo e encaminhando para o INSS com muitos nomes, tá? Muitas pessoas já foi o nome. Agora tem que correr atrás do prejuízo. Isso se refere, gente, a pessoas que deveriam fazer a prova de vida no ano passado, tá? Em maio e junho do ano passado, tinham que ter feito a prova de vida até julho. Julho acabou, pessoal, tá? Então essas pessoas estão na lista. Essas pessoas que não fizeram a prova de vida, que deveriam ter feito entre maio e junho do ano passado e não fizeram em julho agora, os nomes já foram encaminhados para o INSS. E aí, o que acontece, gente? Próximo pagamento será suspenso, tá? Até que você faça a sua regularização. Este mês de agosto, as pessoas que deveriam fazer então em julho e agosto do ano passado, devem obrigatoriamente fazer este mês, pessoal. Não deixe de fazer, porque muitas pessoas estão levando no banho-maria, tá? E não está tendo choro nem vela. O INSS está indo lá e, ó, bloqueando o pagamento, tá? Tenho pessoas que já tiveram o pagamento bloqueado, depois é uma dor de cabeça para você regularizar isso, tá certo? Então, não deixe de fazer. Se o seu mês é agora, já faça agora, no começo do mês, tá certo? Agora, se você deveria ter feito, você tem que correr atrás do prejuízo logo, tá? Porque o seu nome já foi encaminhado para o INSS, tá bom? Então, por favor, não deixem de fazer. O aplicativo Meu INSS, você consegue fazer a sua prova de vida, gente. É muito simples, tá? Entra no aplicativo Meu INSS, vai estar lá, prova de vida. Clica em prova de vida. O aplicativo pede para que você tire uma foto. Depois, ele pede para que a pessoa olhe para a direita, olhe para a esquerda, pisca, tá? Justamente para provar o quê? Que está vivo, tá? Mas é muito simples. Fez esses passos, pronto, acabou. Está feito só depois de um ano novamente, tá certo? Você nem precisa sair da sua casa, ok? Pessoal, eu peço para que vocês compartilhem essa informação. Clica aí agora, assim que terminar o vídeo, no compartilhar, porque muitas pessoas estão incluídas nessa lista, tá bom? E aí vão ter surpresas no pagamento, tá certo? Meus queridos, muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.